A justiça italiana revela a teor da sentença de Robinho particular desprezo pela vítima. O jogador foi condenado a 9 anos de prisão por estupro em 2013. O atacante Robinho, atualmente sem clube, viu ser revelado nesta terça-feira, 9 de março de 2021, a sentença de 9 anos de prisão pela justiça da Itália, pelo crime que cometeu em 2013. A afirmação da sentença ocorreu em dezembro passado. Em decisão, a Corte de Apelo de Milão, equivalente ao Supremo Tribunal Federal do Brasil, foi sustentado que a pena deveria ser mantida devido à manifestação de particular desprezo em relação à vítima, que foi brutalmente humilhada, o que os juízes concluíram diante da mensagem enviada por Robinho comentando o caso. Além disso, a Corte alegou também a tentativa de enganar as investigações, oferecendo aos investigadores uma versão dos fatos falsos e previamente combinado, e reforçou a impossibilidade da defesa da vítima. Além de Robinho, seu amigo Ricardo Falco, também participou do crime e teve pena de 9 anos de prisão confirmada. O estupro aconteceu em uma boate em Milão. Em 22 de janeiro de 2013, Robinho, então jogador do Milão, e mais 4 pessoas, e 3 delas não identificadas pela justiça da Itália, violentaram uma mulher embriagada em uma casa noturna da cidade. A partir de agora, a defesa de Robinho deve apresentar recurso à Corte de Cassação e à terceira instância da Justiça Italiana. Os advogados do jogador têm 45 dias para recorrer, e já disseram que farão mais uma vez. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.